Bom dia, alunos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o rococó. Já vai servir como revisão para o nosso simulado 2. O nosso simulado 2 vai versar sobre rococó e sobre a arte neoclássica. Vamos começar falando do rococó. O berço do rococó é na França, no século XVIII. Ele vai atingir o seu apoio em 1730. E a decadência dele já vem em 1774, no reinado de Luiz XV. A palavra rococó vem de rocha e se torna um motivo básico do estilo. O rococó não é uma total oposição ao barroco, até porque ele herda algumas coisas do barroco, mas ele também não é continuidade. O rococó se opõe ao barroco quanto a tema e quanto a apresentação. Se nós lembrarmos bem da arte barroca, ela é uma arte densa, é uma arte profundamente religiosa, que abusa das técnicas de luz e sombra, que abusa do tenebrismo. Nós vamos ver que o rococó é leve, ele é suave, ele é irreverente, ele é intimista, ele é individualista. Então, o rococó é uma tentativa de se fugir às imposições das academias e da igreja e valorizar um pouquinho mais a criatividade pessoal, a excentricidade e os prazeres da vida. Na realidade, o rococó é criado para satisfazer os gostos de uma elite aristocrática que governava na época. Essa elite mais intelectual, que era mais amante da alegria e da fantasia, que propriamente da religião e do sofrimento. Que gostava muito de filosofia, de discutir política, de conversas informais, de cenas bucólicas, e principalmente cenas com música, alegria, leveza. E não somente aquela coisa densa, tenebrosa, escura, que era retratada pelo barroco. O que nós precisamos ter em mente sempre é que o rococó é a primeira tentativa de fuga real. Uma imposição da aristocracia sobre os temas religiosos. Ou seja, a aristocracia não queria mais ver retratado na tela o sofrimento, o martírio dos santos, o sofrimento do Cristo, a passividade de Maria, mas queria ver retratado na tela a beleza de um céu azul, de uma mulher bonita, a leveza do seu vestir, a alegria dos bailes de salão, da música, da irreverência do encontro de amigos. Então, é uma arte que tem como principal característica, isso vocês devem gravar, que ela é uma tentativa real de fuga das imposições do academicismo e da igreja, como tema de arte. E também o rococó é uma arte ornamental. O rococó também é voltado para a decoração de interiores. A arte como objeto de decoração é inaugurada pelo rococó. E isso também foi possível porque esses objetos que antes eram caríssimos, porque eram importados da China, só a China tinha a técnica para esse trabalho mais apurado em porcelana, ele acaba sendo descoberto na Europa, essa técnica é trazida para a Europa, e começam a ser executados na Alemanha, na Itália e na França, e isso vai popularizar esse estilo refinado de porcelana usado como objeto de decoração. E vai ser amplamente utilizado pelos nossos amigos da aristocracia. pintores mais representativos do rococó é Bochet, Françoise Bochet, Antônio Vaté e o nosso cérebro, ou no rei de Fragorá. No Brasil, o estilo se revelou muito tardiamente, quase no início do século XIX, principalmente nas esculturas em pedra e sabão, na pintura de murais, na arquitetura. Então, na arquitetura, com João Pereira Aroca, Francisco Xavier de Brito, Manuel Ecosia Taíde, e na escultura com Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho. O Aleijadinho, então, ele não só foi o grande mestre do barroco, mas ele também foi um expoente da arte rococó, quase no século XIX. As características generais do rococó, sempre tema recorrente de prova, o liberalismo, a irreverência, o intimismo, o erotismo, o individualismo, o exotismo, a fantasia, a alegria de viver, o naturalismo, o estilo leve, elegante, refinado, linhas sinuosas, mas sem imponência, cores suaves, deu coração contínuo a ocupar todos os espaços. Então, sempre lembrando que o rococó foi criado a gosto de uma elite aristocrática e intelectual da época, que era amante de tudo isso, de exotismo, de fantasia, da alegria, que discutia filosofia e política, que gostava de assistir comédia italiana, que organizava aqueles grandes bairros de salão, e que aprecia a intimidade galante. Arquitetura rococó. A arquitetura rococó tem uma característica única. Pela primeira vez, se preocupou a criar uma arquitetura voltada à função do prédio, ou seja, se reconhecia a função de um determinado prédio pela arquitetura nele usada. Então, começa a preocupação com espaços interiores, com articulação e decoração. Antes, isso era inexistente. E no interior desses indivíduos, sempre aquela habitação centrada em um salão principal, as paredes sempre cobertas de abundante decoração, cantos e limites das paredes desaparecem sobre decoração e softwares. Pessoal, o que é softwares? Softwares é uma técnica arquitetônica que provoca uma ilusão de ótica, porque ela faz uma superfície curva de ligação entre a parede e o teto. Essa superfície curva que faz a ligação entre a parede e o teto, ela cria uma ilusão ótica que faz com que para quem está olhando, parece que a parede e o teto são uma coisa só. Eles se unem. Não existe essa divisão, como nós vemos nas construções de hoje, o pé direito alto, e a gente pode ver a divisão entre a parede e o teto. Não existe. Essa superfície curva que vai se afinalando à medida que vai chegando no teto faz com que o teto pareça uma continuidade da parede. A pintora Rococó, sem dúvida nenhuma, o principal expoente é Vatê, ele retratava cenas galantes, cenas de gênero, cenas mitológicas e muita teatralidade. O Rococó é teatral. Nós não podemos esquecer que os nossos amigos, os artistas do Rococó, eles colocavam em segundo plano sempre cenas mitológicas. No entanto, em primeiro plano, eles tiravam os seres mitológicos, as ninfas, os deuses, e colocavam no lugar cenas do cotidiano da aristocracia da época. Nós temos um pequeno esqueminha aqui que caracteriza muito bem essa pintura Rococó. Século XVIII, uma nova maneira de sentir e viver a arte. Não devemos esquecer que é no século XVIII que vai se criar a primeira tentativa de se romper com o academicismo e principalmente com a influência da igreja nas artes. Então, nós temos aí a pintura sobre tela. Termas vão ser sempre cenas pastoris, festas galantes, sempre muito amor, sedução, erotismo e hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é a busca pelo prazer como objeto principal da razão de viver. Então, aí nós temos uma pintura de François Boucher, Confidências Pastorais. Muito bonita essa pintura de Vaté, se chama Zouin. Outra obra de Vaté, muito bela, e aí caracteriza bem a pintura Rococó. No barroco, o que dominava eram as sombras. No Rococó existem sombras, mas ocupa uma pequena porção da tela. A maior parte da tela sempre vai ser ocupada pela luz. Luz que se torna mais intensa nos pontos do quadro que se quer destacar. Esse quadro é um exemplo típico disso. E também outra característica importante do Rococó que nós vemos nessa obra. Essa cena é uma cena mitológica. Só que eles tiraram os pastores mitológicos, as ninfas e os deuses, e colocaram esses dois personagens que retratam a aristocracia do século XVIII. Então, um fundo, tema, um segundo plano, tema, inspirado na arte mitológica grega, mas em primeiro plano, o destaque para os membros da aristocracia burguesa do século XVIII. Esse quadro é um belo exemplo de Rococó. Outra obra que é um belo exemplo de Rococó, uma suavidade das sombras, beirando quase um verde músico, a intensidade da luz, e retratando, apesar do ambiente ser um ambiente quase voltado à mitologia grega, vocês podem ver isso em segundo plano, ele retrata personagens da aristocracia do século XVIII. A dama, o rapaz com a viola, o bandolim, e a pintura Rococó é diferente de todas as outras formas de arte. Ela é muito mais que uma evolução do barroco, porque ela é utilizada para mostrar o amor, o divertimento vivido na época. É uma arte que não se preocupa com sofrimento, com religião, é uma arte que se preocupa com leveza, com o prazer de viver, com a busca pelo prazer, o romantismo, o endonismo. Os principais temas a gente não pode esquecer são temas felizes, como festas, sempre pintados, com pinceladas muito rápidas, cores muito vivas. Aí nós temos pinturas características de Antoine Vaté, François Boucher, Jonathan Fischer na arquitetura, e na escultura o Gunther, o alemão Gunther, Ignace Gunther. Aí nós temos a escultura Anunciação, O Anjo da Aguarde, Pietà, uma nova releitura de La Pietà. Então, esses novos gêneros na escultura. A escultura desse período, ela não tem objetivos de idolatria, como era no barroco, criação de santos, de imagens de santos, do martírio de Cristo, da beleza passiva e de Maria, a mãe de Cristo. Ela tem um objeto e função puramente ornamental e decorativa. Então, a escultura, o grande objeto da escultura é ser bela e ornamental. Então, nós temos aí a escultura decorativa, como parte integrante da arquitetura, com motivos naturalistas, claro, e o estatutário de pequeno porte, destinado aos interiores, com funções decorativas ou entretenimentos. Aí é fácil de entender, são os famosos bibelosos, bustos, estatutária, religiosa, composições mitológicas ou alegóricas. Os bibelosos, até os dias de hoje, se usa para decorar as estantes e alguns espaços da casa. Bem, gente, o rococó, então, foi tema do nosso estudo. Nós vimos que ele surge na França no século XVIII. É uma arte voltada para a aristocracia da época. É uma arte voltada à leveza, à vontade e o gosto de viver, à busca pelos prazeres. É uma arte que não é uma continuidade. Nós podemos dizer que o rococó é uma continuidade do barroco, apesar de usar o detalhismo do barroco exuberância. O rococó é mais leve que o barroco, ele é mais mundano. O rococó foi a primeira grande tentativa de se romper com o academicismo e com a influência da religião nas artes. É uma arte feita para ser admirada pelos olhos, cuja grande mensagem é a leveza e o prazer de viver dessa sociedade aristocrática do século XVIII. A escultura não é aquela escultura que exprima pela magnificência peças gigantescas, mas uma escultura menor, com objetivos ornamentais, que tem função de se integrar na decoração e na construção arquitetônica dos prédios. Nunca esquecendo que, a partir do rococó, a arquitetura identificava a função dos prédios. E todos os prédios passaram a ter um salão central, que seria o ponto máximo dessa peça arquitetônica, finamente decorado, com muitos quadros, painéis e aí por diante. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixarei também na plataforma, na pasta download, aquela pastinha azul com a setinha para baixo, uma apostila sobre rococó, que será muito útil para o nosso estudo para o simulado da segunda unidade. Novamente, desejo que vocês tenham gostado da aula. Revejam essa aula quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês acharem necessário essa breve revisão sobre o rococó. Muito obrigado a todos e sempre pedindo que Deus abençoe a vocês e a vossas famílias. Um bom dia.